Ser razoável é ter a capacidade de agir ou pensar de forma sensata, equilibrada e justa. É um adjetivo que descreve pessoas que buscam o meio-termo, considerando diferentes perspectivas e encontrando soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos. A razoabilidade está relacionada à habilidade de avaliar situações de maneira imparcial, utilizando o bom senso e a lógica. Pessoas razoáveis são capazes de analisar os argumentos apresentados, ponderar as diferentes opiniões e tomar decisões embasadas em critérios objetivos. Além disso, ser razoável também envolve respeitar os direitos e interesses das outras pessoas. Pessoas razoáveis são empáticas e consideram o impacto de suas ações nas demais partes envolvidas, buscando encontrar um equilíbrio que promova a harmonia e a justiça. Ser razoável não significa ser indiferente ou passivo, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio entre diferentes perspectivas e necessidades. A razoabilidade nos permite resolver conflitos de forma pacífica, promovendo o entendimento mútuo e evitando extremos prejudiciais. A presença de pessoas razoáveis em nossa sociedade é fundamental para a construção de relações saudáveis e para a busca por soluções justas. Elas contribuem para o diálogo construtivo, para a resolução de conflitos e para a promoção de um ambiente harmonioso. Em suma, ser razoável é ter a capacidade de agir ou pensar de forma sensata, equilibrada e justa. Pessoas razoáveis consideram diferentes perspectivas, utilizam o bom senso e a lógica na tomada de decisões. Elas respeitam os direitos e interesses das outras pessoas, buscando encontrar um equilíbrio que promova a harmonia e a justiça. A presença de pessoas razoáveis é fundamental para a construção de relações saudáveis e para a busca por soluções justas. A razoabilidade nos permite resolver conflitos de forma pacífica e promover o entendimento mútuo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto